E as palmas assim Sou o homem feliz Amo muito a vida E dela surpreendi Tenho paixão E imperfeições Vivo de sonhos Que escrevo em minhas canções Assim assim vai Sou aquele homem que fez o meu espelho Caminha descalço sem ter atenção Que sonha bem alto Como um pé nas estrelas E outro no chão Sigo cantando Brilhantes caminhos Tão cheio de terra Olhado ao chão Amigo do dia E amando do amor Em este meu coração Canto Para seduzir a vida Reina no fundo A vida é ser feliz Vivo Com paixão E muito amor Com sorriso no rosto Sou um vencedor Assim assim vai Sou aquele homem que fez o meu espelho Caminha descalço sem ter atenção Que sonha bem alto Com o pé nas estrelas E outro no chão Sigo cantando Sigo cantando Brilhantes caminhos Tão cheio de terra Olhado ao chão Amigo do dia E amando da dor É este meu coração Posso ver as vossas palmas Em cima e em cima E assim assim vai Sou aquele homem Que fez o meu espelho Caminha descalço Sem entender a razão Que sonha bem alto Com o pé nas estrelas E outro no chão E outro no chão Sigo cantando Brilhantes caminhos Com o cheiro de terra Olhado ao chão Amigo do dia E amando da dor É este meu coração Obrigado Amigo do dia Amigo do dia Amigo do dia